Fala, galera! Bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre o Tite, né, que vem falando muito sobre o Fluminense, mas antes disso, peça a sua inscrição, peça o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Nesses últimos jogos, o Tite deu a entender que, cara, analisamos o que o Fluminense faz e aprendemos a neutralizar, aprendemos a entender o que fazer. Então, se o Fernando Diniz não tiver algo que surpreenda, algo que faça o Fluminense achar uma maneira de agredir o Flamengo de uma maneira que seja surpreendente, por isso que existe treinador, né? Treinador fala assim, cara, ele já matou minha estratégia. Porque o do Fluminense é o seguinte, eu vejo, e talvez vocês torcedores podem falar melhor do que eu, o Fluminense, ele tem essa situação de sair jogando, e às vezes dá certo, e às vezes também dá errado, mas quando dá certo, expõe um cansaço muito grande ao time que está marcando lá em cima. Então, mas se você consegue ficar muito tempo fazendo isso, você acaba cansando também o Fluminense, né? Você consegue ter mais opções e ali eles vão fazendo as jogadas de maneira mais arriscada. Então, quero saber de vocês o que vocês acham, o que está acontecendo e o que o Tite identificou em relação ao Fluminense. Deixe aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo, tamo junto!